RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, vamos conversar sobre as propriedades da constante de equilíbrio. Para conversar sobre isso, é importante saber que uma constante de equilíbrio tem um valor específico para uma reação particular em uma determinada temperatura. Por exemplo, para essa reação, temos o ácido oxálico se transformando em dois íons H⁺ e o ânion oxalato. A constante de equilíbrio Kc para essa reação é igual a 3,8 vezes 10⁻⁶, a 25 graus Celsius. Esse valor se refere a essa temperatura. Sendo assim, se mudarmos a temperatura, o valor da constante de equilíbrio vai se alterar. E se alterarmos a forma como escrevemos a equação balanceada, esse valor também vai se alterar. Por exemplo, vamos inverter tudo aqui. Dessa forma, em vez de ter o ácido oxálico no lado dos reagentes, vamos tê-lo no lado dos produtos. E em vez de ter H⁺ e oxalato no lado dos produtos, vamos colocá-los no lado dos reagentes. Como invertemos a reação a uma nova constante de equilíbrio? Então, vamos escrever Kc para a reação inversa e tudo isso é igual a... Vamos descobrir o valor para a nova constante de equilíbrio. Como nós invertemos tudo aqui, vamos calcular o inverso da constante de equilíbrio original. Portanto, para encontrar o novo Kc, vamos colocar aqui 1 sobre a constante de equilíbrio original, que é 3,8 vezes 10 elevado a menos 6. Isso vai ser igual a 2,6 vezes 10 elevado à quinta potência. Isso também é 25 graus Celsius. Vamos ver outro exemplo aqui de como alterar a forma como escrevemos a equação, altera o valor da constante de equilíbrio. Aqui, vamos olhar para a ionização do ácido fluorídrico, que vai se transformar em um íon H⁺ e um ânion fluoreto. O valor de Kc para essa reação é igual a 6,8 vezes 10 elevado a menos 4 a 25 graus Celsius. Dessa vez, vamos multiplicar tudo por um fator de 2. Portanto, teremos aqui 2Hf se transformando em 2H⁺ mais 2F⁻. Nosso objetivo é encontrar o valor para a nova constante de equilíbrio Kc. Como multiplicamos tudo por um fator de 2, vamos pegar a velha constante de equilíbrio e elevá-la à segunda potência. Então, esse Kc vai ser igual a 6,8 vezes 10 elevado a menos 4, e tudo isso elevado ao quadrado. Resolvendo isso, vamos ter que Kc é igual a 4,6 vezes 10 elevado a menos 7, e isso a 25 graus Celsius. Como multiplicamos tudo por um fator de 2, elevamos a constante de equilíbrio à segunda potência. Se tivéssemos multiplicado por um fator de 3, teríamos elevado a velha constante de equilíbrio à terceira potência, e assim sucessivamente. Vamos usar agora as duas reações que acabamos de ver aqui. Temos o ácido oxálico se transformando em H⁺ e oxalato, e o outro que vimos foi o ácido fluorídrico ionizando para se transformar em H⁺ e F⁻. Vamos usar essas duas reações para calcular a constante de equilíbrio para uma terceira reação. Essa terceira reação está mostrando aqui o oxalato reagindo com o ácido fluorídrico para formar ácido oxálico e o ânion fluoreto. Nosso primeiro passo é fazer com que essas duas primeiras reações se pareçam mais com a terceira reação. Por exemplo, temos o ácido oxálico no lado dos reagentes na primeira reação aqui, e o ácido oxálico está no lado dos produtos na terceira reação. Observe também que o oxalato está no lado dos produtos na primeira reação, e na terceira está no lado dos reagentes. Sendo assim, precisamos inverter a primeira reação para torná-la mais parecida com a terceira. Aqui temos essa reação invertida. E como invertemos a reação, temos que calcular o inverso da constante de equilíbrio, como fizemos no exemplo anterior. Vamos riscar essa primeira reação aqui, afinal, a gente não vai precisar mais dela. E vamos passar para a nossa próxima reação e tentar fazer com que ela se pareça a mais com a terceira. Aqui temos o ácido fluorídrico se transformando em H⁺ e F⁻. Para a nossa terceira reação, também temos ácido fluorídrico no lado dos reagentes. Mas observe que há um coeficiente de 2 na equação balanceada, e temos apenas 1 na forma como a escrevemos. Portanto, precisamos multiplicar tudo por um fator de 2 para obter 2Hf, 2H⁺ e 2F⁻. Ao multiplicar tudo por um fator de 2, precisamos elevar a constante de equilíbrio da reação original à segunda potência. E, mais uma vez, já fizemos isso no exemplo anterior. Portanto, já conhecemos o valor da constante de equilíbrio ao quadrado. Agora, vamos somar essas duas reações e ter certeza de que elas nos forneçam a terceira reação. Repare que temos todos os nossos reagentes de um lado e todos os nossos produtos do outro lado. Bem, vamos ver aqui se temos coisas iguais no lado dos reagentes e no lado dos produtos. repare que há 2H⁺ à esquerda e 2H⁺ à direita. Então, esses dois se cancelam. Agora, observe que teremos oxalato mais 2Hf se transformando em ácido oxálico mais 2F⁻. Sendo assim, ao somar essas duas reações, teremos a nossa terceira reação. Agora que já confirmamos que a soma de nossas duas reações nos fornece a terceira reação, podemos usar as constantes de equilíbrio das duas primeiras reações para descobrir a constante de equilíbrio da terceira. Nós já temos a constante de equilíbrio para essa primeira reação, que vamos chamar de K₁. Também temos a constante de equilíbrio para a segunda reação, que vamos chamar de K₂. E estamos tentando encontrar a constante de equilíbrio para essa terceira reação, que nós vamos chamar aqui apenas de K₂. Para encontrar a constante de equilíbrio para a terceira reação K₂, precisamos multiplicar as constantes de equilíbrio das duas primeiras reações. Sendo assim, K₂ vai ser igual a K₁ vezes K₂. Já calculamos o valor do nosso K₁ em um exemplo anterior. Ele é 2,6 vezes 10 elevado à quinta potência. E também calculamos K₂, que é 4,6 vezes 10 elevado a menos 7. Então, para encontrar K₂, a constante de equilíbrio para a terceira reação, simplesmente multiplicamos esses dois e chegamos à conclusão que K₂ é igual a 0,12. E isso a 25 graus Celsius. Sempre que você soma reações para obter uma nova reação, para encontrar a constante de equilíbrio da nova reação, você precisa multiplicar as constantes de equilíbrio das reações que você somou. Beleza? Conseguiu compreender tudo direitinho aqui? Eu espero que sim! E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá! Tchau!